Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus. Aqui na TV Serra Farroupilha você vai ter um resumo, uma sinopse dos principais fatos e notícias ligados à pandemia, quer seja no âmbito local, pela nossa região, no Estado e ainda também pelo Brasil. Hoje com os seguintes destaques, o Hospital Beneficente São Carlos em Farroupilha está em estabilidade no quesito de internações por complicações do novo coronavírus. Casa de Saúde estava na quinta-feira com seis pacientes com Covid internados. O município de Farroupilha teve queda no número de novos casos ao longo da quinta-feira e foram confirmados um pouco mais de dez casos novos de infecção pela Covid-19 durante o dia. Caxias do Sul em situação de alerta com a falta de leitos de UTI clínicos. Na rede do SUS, somente dois leitos estão disponíveis. E na rede particular, dois maiores hospitais de Caxias do Sul estão com todos os leitos de UTI clínicos lotados. Estado do Rio Grande do Sul confirmou mais de dez mil novos casos de infecção por Covid-19 ao longo da quinta-feira. E Brasil registra, há duas semanas consecutivas, queda na média móvel de novos casos de Covid-19. Então, estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. E de acordo com informações fornecidas pelo painel Covid-19 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Hospital Beneficente São Carlos em Farroupilha, durante a quinta-feira, estava com seis pacientes ainda com coronavírus internados para tratamento de saúde, sendo quatro pacientes internados com Covid-19 em leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, e dois pacientes internados em leitos fora da UTI, porém casos confirmados de Covid-19. E ainda tinha um paciente suspeito de ter contraído a Covid-19 internado em leito de UTI no nosso Hospital de Farroupilha. Então, seis pacientes com Covid internados no São Carlos e vamos agora olhando toda a ocupação dos leitos de UTI no Hospital de Farroupilha. E eu lembro, são 30 leitos de UTI no Hospital de Farroupilha, sendo 23 deles pelo SUS e sete atendendo a particulares convênios, planos de saúde também. Então, nós estamos no Hospital São Carlos com quatro pacientes com Covid em leitos de UTI, mais um paciente suspeito de ter contraído a Covid-19 também em leito de UTI, totalizando com mais sete pacientes não Covid, são internações de UTI, mas que não tem nada a ver com Covid. Nós estamos num total de 12 dos 30 leitos de UTI instalados no Hospital de Farroupilha. Uma dúzia, então, está ocupada, estava ocupada nesta quinta-feira no período da tarde. Nós temos 10 internações em leitos de UTI no SUS e duas internações em leitos de UTI particulares do nosso Hospital São Carlos, aqui em Farroupilha. A Prefeitura Municipal de Farroupilha divulgou o boletim da Covid-19 no decorrer da tarde desta quinta-feira e informou que foram notificados, pelo menos a Prefeitura ficou sabendo, de 14 novos casos de infecção por Covid-19 aqui em Farroupilha. Não tivemos óbitos, enfim, 14 novos casos de infecção. É o principal destaque no boletim divulgado nesta quinta-feira pela Administração Pública Municipal. Lembrando que a vacinação aqui em Farroupilha, como em boa parte do país também, está liberada a partir dos 5 anos de idade. Até 100 anos de idade ou até mais, não tem problema também. Então, a partir dos 5 anos de idade, a vacinação está liberada aqui no município de Farroupilha. Você pode fazer a vacina no Posto de Saúde Central, no Posto de Saúde do América, no Posto de Saúde do Bairro Primeiro de Maio, no Posto de Saúde do Bairro São José e ainda também no Posto de Saúde do Bairro Cinquentenário. É necessário fazer o agendamento. Então, se você tem doses atrasadas, se você não fez a segunda dose, se não fez a primeira dose, enfim, seja para regularizar a sua situação vacinal ou seja para mesmo começar a situação vacinal contra a Covid-19. Então, procure uma destas unidades básicas de saúde aqui em Farroupilha. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul está na faixa de 670 casos ativos de Covid-19. Somente nesta quinta-feira, Caxias do Sul recebeu a notificação de 900 novos casos de infecção por Covid-19. O município já chega a 98.045 casos confirmados da infecção até o momento, batendo lá em 100 mil caxienses que já positivaram para a Covid-19. O município também, até às 5 horas da tarde, não acusava nenhum óbito por Covid-19 nesta quinta-feira e permanece com 1.508 óbitos acumulados desde o início da pandemia até o presente momento. Agora, a ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede hospitalar de Caxias do Sul. Vamos então para a ocupação dos leitos de UTI clínicos no SUS em Caxias do Sul. Aqui a situação é complicada, é tensa. Estamos com 94% dos leitos de UTI clínicos pelo SUS ocupados. Gente, sobram só dois leitos de UTIs clínicas no SUS em Caxias do Sul. Em primeiro lugar, o Hospital Virvi Ramos está todo lotado. O Pompeia tem um leito e o geral só tem um leito também. Lembrando que são 20 leitos no Hospital Pompeia, são 19 ocupados e 10 leitos no geral. E 9 ocupados no geral. Então, aqui a situação também é preocupante. Agora, vamos olhando os leitos, a ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede particular. São cinco hospitais particulares em Caxias do Sul. Tem a Unimed, tem o Pompeia, tem o Círculo, tem o Hospital Saúde e ainda o Hospital Virvi Ramos. Nos leitos particulares, leitos de UTI clínicos, a ocupação é de 77% da capacidade. Porém, tem um detalhe que chama a atenção. Os dois maiores hospitais particulares em Caxias do Sul que atendem, oferecem leitos de UTI clínicos, os dois estão lotados. O Hospital da Unimed tem até mais internações do que os leitos disponíveis. No Hospital Pompeia são 12 leitos, já tem 14 pacientes internados. E na Unimed são 20 leitos, os 20 estão ocupados também. Então, não tem vaga no Pompeia e não tem vaga na Unimed para internações. Todo tipo de problema que leva a UTI, menos a Covid-19. Agora, olhando então o mapa de internações pela Covid-19 em Caxias do Sul. O município vem caindo lentamente, mas vem caindo nos números. Na quinta-feira eram 27 pacientes com Covid internados em leitos de UTI. E um total de 49 pacientes internados com coronavírus, porém em leitos fora da UTI. Totalizando 76 caxiense, 76 pacientes, porque tem gente da região também, que estão internados então na rede hospitalar caxiense. E o município de Flores da Cunha, nós vamos consultar os dados de Flores da Cunha também na tarde da quinta-feira, não acusava nenhuma internação por Covid-19 no Hospital de Flores da Cunha. Porém, o Hospital de Flores da Cunha não tem leitos de UTI, só tem leitos clínicos para Covid fora da UTI. Mas não tinha nenhum paciente utilizando sequer qualquer um dos 10 leitos de UTI clínicos no Hospital de Flores da Cunha. O Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, teve nesta quinta-feira 10.429 novos casos de infecção por Covid-19. E foram oficializados aqui no estado 88 óbitos. Olha, é o segundo dia que a gente tem um número bastante considerado de óbitos pela Covid no Rio Grande do Sul. O estado já tem 2.031.094 casos positivados da Covid. O Rio Grande do Sul também tem 38.138 óbitos até as 5 horas da tarde desta quinta-feira. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado se mantém rondando os 60%. Era de 62.2% na tarde desta quinta-feira, com uma média de 1.915 pacientes internados nos leitos de UTI pelos mais de 300 hospitais aqui no estado do Rio Grande do Sul. E para concluirmos os dados do Brasil, o Brasil fecha a quinta-feira passando de 647 mil óbitos pela Covid-19. O país também já passou de 28 milhões e meio de brasileiros que testaram positivo para o novo coronavírus. Olha os números aqui da quarta-feira. Na quarta-feira o Brasil teve quase mil óbitos. Foram 956 mortes. E também na quarta-feira o Brasil teve 133.626 novos casos de infecção por Covid-19. Mas tem uma boa notícia. O país está há duas semanas caindo na média móvel de novos casos. Hoje a média móvel de novos casos é um pouquinho superior a 96 mil casos aqui no nosso país. Porque a média móvel pega os últimos 14 dias, soma e divide, faz a média. Então nós estamos numa média um pouco acima de 96 mil casos novos de Covid por dia. Porém na quarta-feira tivemos 133 mil novos casos da infecção. Mas tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Então a média vai nivelando tudo. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamate. Música 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 Música